atividade física, ela para de fazer essa compensação. Isso eu senti muito com essa história da queda do metabolismo, eu senti muito que não adianta mais eu, ah, corta isso, corta aquilo, malha quatro dias, voltei ao normal, perdi aquele quilo extra. Não, 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 ganhou quilo extra, é uma desgraça. Vou logo avisar, é uma desgraça. Mas isso tudo, eu fiquei feliz, porque eu estava escutando a doutora Neiva falar dos alimentos, e é mais ou menos o que eu faço aqui em casa. Então, assim, aqui em casa tem muito inhame, aqui em casa tem muita batata baroa, aqui em casa tem batata doce, aqui em casa tem de tudo, tem muita couve, tem muito espinafre, tem, sabe? Eu fico feliz, eu como muita salada, peixe, carne, eu tenho diminuído pouco, carne vermelha tem sentido que eu, toda vez que eu como a carne vermelha, a minha digestão dá uma pioradinha, então eu tenho dado uma segurada na carne vermelha. Eu não gosto de cortar nada, mas eu tenho dado uma segurada na carne vermelha. O que eu cortei mesmo, assim, diminui muito, são duas coisas. Uma é o açúcar. Eu não sou aquela formiguinha que come açúcar o tempo inteiro, mas a gente tomava café, botava um açúcar. Eu sempre usei açúcar, né? Nunca usei... Adoçante. Adoçante, nunca usei adoçante, sempre açúcar. Mas aí o que eu fiz? Eu cortei o açúcar, então eu parei de... Se eu vou num manifesto de aniversário, não vou ficar comendo brigadeiro, nem brigadeirinho branco, nem comer bolo, porque eu amo bolo, né? Bolo é a minha desgraça, meu ponto fraco é o bolo. Mas eu dei uma segurada nessa história. Então eu cortei muito o açúcar. E a outra coisa que eu diminuí, que eu sei que faz bem, mas eu exagerava pela questão da gordura, tá? Porque eu preciso perder aí... Agora eu preciso perder três quilos e meio de gordura. Foi o azeite. Eu exagerava muito no azeite. Então a minha salada era carregada de azeite, né? Eu comia muita salada grega, que eu adoro salada grega. Tudo o meu tinha azeite. Pipoca eu ponho azeite, botava azeite. Eu cortei bastante e eu fiquei muito impressionada com o resultado em dez dias. Assim, em dez dias eu perdi um quilo e oitocentos de gordura. Foi agora, na pandemia. Logo depois que eu procurei a doutora Heloísa Rocha, que é a minha hortomolecular. E aí ela falou assim, Helena, eu vou te dar um desafio. Ela me ensinou essa história do azeite e a minha nutricionista também identificou essa história do azeite. Eu falei assim, Helena, não é possível que você tenha que perder cinco quilos de gordura. Porque eu olho para você e não vejo esses cinco quilos de gordura. Mas eles existem e a gente precisa perder essa gordura. E aí a gente tentando procurar, fazendo uma pesquisa na minha alimentação, a gente identificou o açúcar do cafezinho e também o azeite da salada. Como eu como muita salada, eu estava exagerando no azeite e eu fiquei chocada, porque em dez dias eu perdi um quilo e oitocentos. Ou seja, o açúcar do cafezinho e o azeite da salada estavam me prejudicando. Mas são detalhezinhos, assim que você começa a notar na sua alimentação e que você diminui quando você corta, faz uma diferença enorme, né? Bom, de maneira prática, sim. Acho que manter um ato de vida saudável, alimentar, equilibrado, ao longo de toda a vida é importante. É claro que conforme nós vamos envelhecendo, as alterações vão acontecendo, a gente tem que entender que o nosso metabolismo vai mudar e conforme a gente envelhece, essa taxa de metabolismo no nosso corpo, ela reduz. Então pode ser que algumas mudanças aconteçam na quantidade de energia que a gente deva ingerir. Isso não significa que necessariamente a gente tem que reduzir a quantidade de energia, mas equilibrar e melhorar a qualidade. Então, por exemplo, isso nos jovens também acontece, por volta de 40, 50, 60 anos, isso não é só da terceira idade, a partir dos 70, 80 anos, não. Isso deve acontecer antes. Então, a gente vai mudando a nossa capacidade de digestão, a gente vai produzindo menos enzimas, então a gente vai digerindo, nossa digestão acaba ficando mais lenta, mais prejudicada, a nossa absorção intestinal, então a gente vai ter que ter um cuidado adicional com esses órgãos. Então, assim, caprichar nas verduras, nos legumes, nas frutas, inclusive a gente tende a reduzir, com o processo de envelhecimento, especialmente na terceira idade, o consumo de proteínas. E as proteínas são fundamentais para que a gente mantenha a saúde dos nossos músculos, inclusive reduza essa, tenha uma redução nessa aceleração que a gente tem da perda dessa massa muscular. Então, é muito importante que a gente consuma proteínas, mas de boas fontes. E o que, para mim, são boas fontes? Os peixes, né, as proteínas de origem animal, como os feijões, a ervilha, inclusive até as castanhas, elas são excelentes fontes de proteína, e a gente sabe que a capacidade de digestão de proteínas também vai reduzindo. Então, muitas vezes, a gente vai ter que reduzir um pouquinho as carnes vermelhas com o passar do tempo, mas a gente coloca outras proteínas de melhor digestão, como as carnes brancas, os peixes e também os vegetais, que também possuem proteínas, como esses que eu citei, as castanhas, né, alguns vegetais, as leguminosas, como os feijões, é essencial. E é muito importante que a gente aumente o consumo desses alimentos mais naturais e reduza o consumo de alimentos industrializados. Porque como a nossa composição corporal muda, como a Glenda colocou, a gente aumenta a gordura corporal, infelizmente, e as mulheres, isso ainda é mais intenso pela mudança hormonal. Então, a partir da menopausa, é até excelente, né, um alerta que a Glenda colocou, da mulher já ir se preparando, também, para esse processo de menopausa, porque a composição corporal muda, essa gordura, ela acaba aumentando aumentando uma série de riscos de várias doenças, inclusive inflamatórias, diabetes, resistência insulínica, são várias doenças associadas. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente pensa que a gente vai ter que reduzir o consumo de alimentos industrializados, carnes processadas, alimentos ricos em aditivos químicos, e aumentar o consumo de alimentos naturais, frutas, verduras, vegetais de maneira geral, natural, né, as raízes que a gente acaba esquecendo, né, as batatas, batata doce, batata e acon, inhame, tem uma infinidade de raízes na nossa biodiversidade brasileira que a gente tem que valorizar, e as fibras também, porque a gente reduz muito o consumo de sementes e o consumo de cereais. Então, isso tem que ser resgatado e tem que fazer parte da nossa alimentação, juntamente com uma boa hidratação, porque conforme a gente também vai envelhecendo, a gente vai reduzindo o consumo de água, de água pura, e sem água, o nosso metabolismo não funciona direito. Então, aquele metabolismo que já fica mais lento, com a desidratação, fica ainda mais lento.